Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube Hoje eu vou estar fazendo um delicioso postelão Na panela de pressão somente com sal grosso Eu mandei cortar Desse tamanho assim, ó Bem grande Deu quatro pedaços bem grande Que eu vou colocar na minha panela Que eu não coloquei nada, nem óleo, nem água, nem nada Eu vou começar a colocar, a panela já está ligada Sempre com o osso para baixo Sempre que você colocar Uma carne de osso na sua panela Sempre coloque Com o osso para baixo Ó, osso para baixo Como esse postelão é uma carne com bastante osso Aqui eu tenho um sal grosso Tá vendo? Eu coloquei uma colher de sopa rasa de sal grosso Mais um pouquinho Tá? Não coloque muito Porque a carne tem osso E você pode salgar a sua carne Agora eu vou estar colocando aqui na minha panela Você pode colocar E aí é só tampar a panela Lembre-se Eu não coloquei água Não coloquei água Não coloquei óleo Não coloquei nada Nem água, nem óleo Não coloquei nada Nem tempero nenhum O nosso tempero vai ser somente o costelão e o sal grosso Aí eu vou tampar E quando pegar a pressão Eu vou diminuir e deixar de 30 a 40 minutos Daqui a pouco a gente volta Aqui a nossa panela já começou a pegar pressão Não sei se vocês estão escutando Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o fogo Para fogo bem baixinho Vou contar aí uns 30 a 40 minutos Tá bom? Aqui já deu uns 30 minutos Eu tirei toda a pressão da panela Agora eu vou dar uma olhada como que ela está Para saber se já está bom Gente Ela ainda está um pouquinho dura, tá? Então eu vou deixar mais uns 10 minutinhos Olha Aqui é o seguinte Não sei se vocês Vou olhar aqui Não soltou muita água Soltou acho que uns Menos de Um pouquinho mais de um dedo de água Então eu vou deixar no fogo baixinho Então eu vou deixar de novo no fogo baixo Vou deixar uns 10 minutos Para ela terminar de ficar pronta Tá bom? Vou ligar aqui Pessoal aqui é o seguinte Eu deixei mais 10 minutos Ficou 40 minutos, certo? Eu olhei aqui Ela está com um pouquinho Pouquinha água Pouquinha gordura E a carne ainda está dura Então eu tenho medo de queimar a carne Então eu vou colocar 250 ml de água Isso aqui é a minha carne Não sei se a de vocês talvez precisa Se a de vocês estiver mole Não precisa Agora eu vou Agora eu vou tampar aqui Vou deixar mais 10 minutos em fogo alto Para acabar de cozinhar Agora vai ficar em fogo alto 10 minutos para acabar de cozinhar Eu acho que vai dar Bom pessoal Nossa carne já está pronta Ela já está mole Tá? Agora a gente O que a gente vai fazer? A gente vai passar para outra panela E a gente vai dar uma dourada nela Pode ver que os ossos estão até se soltando Tá? Isso foi a minha carne Talvez a sua demore menos A minha demorou 50 minutos 30 vaca velha Né diretora? É A minha é vaca velha Mas talvez a sua demore menos Tá? Então se a sua estiver mole Você não deixa todo esse tempo A minha precisou Mas se a sua estiver mole Não precisa Tá bom? Agora vamos passar para outra panela Veja bem O que a gente vai fazer agora? Vai deixar em fogo normal Vai deixar secar essa água e gordura Vai deixar dar uma dourada Depois que der uma dourada Aí a gente finaliza a nossa carne Tá bom? Vamos esperar agora dar uma secadinha Pessoal, aqui eu já terminei Aqui eu já desliguei o fogo É... Secou Não deixei secar toda a água não E a gordura Porque estava até pegando A gente virou a carne Tá vendo? Pegou bem de um lado Pegou bem do outro E veja como ficou Olha só Que maravilha ficou Ficou bem escurinha Agora eu vou levar lá Para a minha mesa Para cortar Para vocês verem A textura da carne Como ela ficou Pessoal, eu vou cortar aqui Para vocês verem Dá uma olhada aqui Ó Olha só Se vocês gostaram Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Um abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau